Olá! Seja bem-vindo ao canal Matematicando, continuando a nossa resolução do Exame Nacional de Acesso ao Prof. Mat de 2015. Estamos na questão de número 38. Vamos à leitura e, posteriormente, apresentar uma solução. Sobre o trapézio isósceles, então já tem uma importância aí, ABCD, então o trapézio isósceles, então a gente tem os lados não paralelos e congruentes. Desenhado na figura abaixo, sabe-se que a altura do trapézio é a metade da medida da base menor. Então, o que a gente já observa aqui? Então, sabe-se que a altura do trapézio é a metade da medida da base menor. Então, a gente percebe aqui que o Aé, se for chamado de X, AB vai ser o dobro de Aé. Então, 2X. Então, vamos tomar nota desses valores. AB mede 2X. E o que é que a gente tem mais? A gente tem que Aé mede X. Bacana? E, além disso, e que a base maior é o quádruplo da base menor. Ou seja, CD vai medir quanto? O quádruplo da base menor. Então, é 4 vezes 2X, que dá 8X. Tranquilo até aí? Adiante. Definidos os ângulos alfa e beta como na figura, assinale a alternativa que apresenta o menor valor real entre os 5 valores. Seno, cosseno e tangente de alfa. E seno e cosseno de beta. Ele quer saber quais desses valores aí é o menor. Tranquilo isso? Então, o que é que a gente tem aqui de imediato? A gente já tem o AB, tem o AE, AB, temos o AE e temos o CD. O que é que a gente precisa além disso? A gente precisa achar a medida de AD, que é essa hipotenusa, que é a mesma medida de BC. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, AD, se a gente achar AD, a gente pode achar, claro, o mesmo valor, é o BC. E, posteriormente, o que é que falta também para a gente? Essa medida aqui, BR. Então, primeiro, vamos achar o AD. Então, primeiro passo, a gente vai aplicar Pitágoras para achar AD. Por quê? Porque eu já tenho o AE, que mede X, e tenho o que mais? Eu tenho o DE também. O DE de cara, você percebe que ele mede 3X. Ok? Por que ele mede 3X? Porque aqui, se você traçar uma reta perpendicular, esse pedaço aqui é 2X. Então, fica 3X para cá e 3X para cá. Então, aqui mede 3X também. Ou seja, DE mede justamente 3X. Então, vamos calcular Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que é AD, é igual à soma dos quadrados dos catetos. DE ao quadrado e AE ao quadrado. Por que a gente pode usar o teorema de Pitágoras? Porque esse ângulo aqui é reto. Então, a gente tem um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é AD. Então, a gente está com o objetivo de achar o AD. O DE mede 3X. A gente eleva ao quadrado, não esqueça do parênteses. Mas o AE mede X ao quadrado. Então, o que a gente tem? Que o AD ao quadrado, aqui, 3 ao quadrado, tem a potência de um produto, vai virar produto de potências. 3 ao quadrado, 9, X ao quadrado, X ao quadrado, mais X ao quadrado. Então, AD vai ser basicamente a raiz de quanto? 10 X ao quadrado. Como 10 não tem raiz exata, você... Então, fica... AD mede X raiz de 10. Tranquilo até aqui? Pronto. AD mede X raiz de 10. O que é que falta a gente encontrar agora? O BE. Porque a gente tem esse valor, que é AE, e tem o valor AB. Então, segundo passo, a gente vai encontrar esse valor. Vamos lá. Segundo passo. BE, que é a hipotenusa. Por que é a hipotenusa? A gente sabe que esse ângulo aqui é reto. Então, esse triângulo AB é um triângulo retângulo. Então, é válido o teorema de Pitágoras. Então, A ao quadrado vai ser igual a AE ao quadrado, mais AB ao quadrado. Então, BE vai ser justamente o que a gente está buscando. O AE mede X ao quadrado. O AB, não esquece de colocar o parênteses, 2X ao quadrado. O quadrado de 2X. Então, BE vai ser a raiz de... Aqui vai ficar 4X ao quadrado, mais X ao quadrado, dá 5X ao quadrado. Ou seja, BE vai ser X raiz de 5. Então, a gente tem o AD, tem o BE, o AB, o AE e o CD. Com isso, a gente pode já acertar as relações trigonometras. Como? Então, vamos lá. Achar cada uma delas. Vamos lá. Então, vamos começar aqui com o seno. Quanto mede o seno de α? Lembrando que o seno de α é cateto oposto, que é a AE. Sobre a hipotenusa, que é a AD. Então, por isso que a gente tinha que encontrar o valor de AD. Então, aqui vai ficar o quê? O AE mede X. E o AD, a gente encontrou, é X raiz de 10. Você vai cortar o X com o X e vai racionalizar. Então, fica com o quê? Raiz de 10 sobre 10. Pronto. A gente achou o seno de α. Agora, vamos para o próximo. Cosseno de α. O cosseno de α seria o cateto adjacente, que é 3X, né? Ou seja, DE, novamente, sobre AD. Então, o cosseno de α, ele seria o quê? O cateto adjacente, que é 3X sobre X raiz de 10. Corta. Então, vai ficar 3 raiz de 10 sobre 10. Então, o cosseno de α, você já anula. Por quê? Porque ele é 3 vezes maior que o seno de α. Então, ele já não entra na resposta. Então, o cosseno de α, você já anula. Vamos para o seno. Seno de β. Então, o seno de β, ele vai ser o quê? Vamos lá. O β, ele fica aqui. Você entende que ele é o terno interno desse? Sim, né? Pronto. Então, ele é o quê? O seno de β. Ele é o cateto oposto aqui, que é X, que no caso é o AE, sobre quem? A hipotenusa, que é BE. O BE a gente encontrou, né? O valor. A gente já calculou. O AE mede X e o BE está aqui. X raiz de 5. Você vai cortar, vai dar raiz de 5 sobre 5. Outro detalhe, né? A gente já percebe aqui que raiz de 5 sobre 5 é justamente o quê? É um valor maior do que raiz de 10 sobre 10. Tudo bem o que tem aqui? Tranquilo? Pronto. Vamos para o próximo. A gente já tira aqui o seno de β. Cosseno de β. Então, cosseno de β vai ser o quê? De β. Cateta adjacente, que é 2X. A gente já vê que vai ser o dobro. Sobre a mesma hipotenusa. Pronto. Então, vai ser 2 raiz de 5 sobre 5. Então, cosseno de β a gente já corta também. E para terminar, a gente faz aqui a tangente. Tangente de α. Ela vai ser o quê? De α. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Corta. Dá 1 terço. 1 terço. É um valor bem próximo desse aqui. Só que esse aqui você vai fazer o seguinte. Quanto é a raiz de 10? É 3, aproximadamente 3,16. Sobre 10. Dá 0,31. 6. Isso é um valor infinito. É um número irracional. E aqui dá aproximadamente 0,333. Você vê que a tangente de α é um pouquinho maior que o seno de α. Então, a tangente você corta e fica apenas com o seno de α que é a tua resposta. Tranquilo? E aí, gostou da resolução? Se tiver gostado, deixa o teu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa o teu comentário aqui abaixo. Forte abraço. E até a próxima.